Música Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como já podem ter visto pelo título, trago-vos aqui um conjunto de alicates da GEDOR. No outro dia trouxe um conjunto de alicates da Expert by FACOL. E hoje trago-vos aqui um conjunto de alicates da GEDOR. O conjunto de alicates da GEDOR é só constituído por 3 alicates. Temos o alicate de pontas, o alicate de corte lateral e o alicate de vicos de papagaio ou alicate de afinação. Neste caso, neste jogo aqui, não temos o alicate universal. Este vídeo aqui, basicamente, consiste só na apresentação da ferramenta em si. Só para terem uma ideia e para verem como é que é aqui a qualidade do material. Neste momento até ainda estou em dúvida se uso este conjunto na mala ou se uso o conjunto da Expert by FACOL. Irei depois decidir, porque eles têm os dois até bastante bom aspecto e irei depois decidir isso. Também é uma questão de deixarem aí nos comentários qual é a vossa opinião e qual é que acham que tem o melhor aspecto para aqui para a mala do canal. Este alicate de pontas. Nunca tinha visto nenhum alicate de pontas deste género. Este alicate de pontas, além de ser um alicate de pontas, tem aqui umas particularidades, como podem ficar aqui, para descarnar fios diretamente. Tem a parte de corte, tem a parte das pontas e depois aqui a meio entre a parte de corte e a parte das pontas tem uma particularidade que é para descarnar fio. Aqui atrás, como podem ficar, também temos uma parte para cravar terminais. Para cravar terminais aqui da parte de trás do alicate. Parte dos cabos em si são feitos em material plástico. A parte azul clara é um bocado mais rija e esta parte cinzenta, esta parte cinzenta aqui é mais mole. É tipo mais um aborrachado ou uma borracha mais flexível para não fugir da mão. Este material aqui diz que é feito, não é feito na Alemanha como é normal da ferramenta de Aguedor, mas é assim feito, não sei se conseguem ver, este se calhar dá para ver melhor. É feito na Áustria. Aqui o alicate de corte. Não tem nada assim de especial, é um alicate de corte com bom acabamento, não haja dúvidas, e com muito bom aspecto. O alicate aqui extensível, é o alicate de bicos de papagaio. É muito parecido àquilo que eu já mostrei da Expert by Facon. Tem aqui a peça, a peça não, tem aqui o botão, digamos assim, isto é um botão, onde se carrega para ir afinando o alicate. Para recolher, é igual, é só carrega e dá para ir ponto a ponto. Como podem ficar... Como podem ficar este, ao contrário do da Facon, Tenho aqui uma mola à amostra. O cabo deste alicate, não é igual aos outros, é um cabo que é basicamente só aqui um material plástico, antiderrapante, para não fugir, para não escorregar mesmo com as mãos cheias de óleo, para não escapar. Pronto, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Se gostaram, deixem o vosso like, subscrevam o canal, e até uma próxima.